O ginásio é dos mutantes, só os dobros, casca grossa Vou treinar pesado, é melhor dar meia volta O sistema aqui é bruto, pouco papo e muito treino 17 de gorila, corpo cheio de veneno Segredo todos sabem, mas nem todo mundo aplica Usar anabal é fácil, quero ver ter disciplina Se manter na rotina, sem desviar o foco Só os fortes de verdade que alcançaram o pódio Meio metro de braço, regata gecolada Na rua ou na praia, o shape se destaca Pele rabiscada, abdome definido O peitoral inchado é resultado do supino Quer crescer tem que treinar, descansar, fazer dieta E as vezes aplicar, duratestão com deca Sem hipocrisia quer usar, fica à vontade Mas fique sabendo que a bomba não faz milagre Aqui o jogo é mortal e o final nem sempre é bom Alguns morrem na primeira dose de duratestão O veneno é fatal, então faça sua prece Pois a regra aqui é clara, o que não mata fortalece Agulhas 30 por 7, perfurando meu deltode Depois da trembolona, vem a crise de tosse Abastecendo meu corpo com outra dose de texto Dizem que a bomba mata, que se foda eu pago preço Vou buscar o que mereço, mesmo o que me leva a morte Sofrimento do começo foi o que me deixou forte Em toda minha caminhada nunca contei com a sorte Mente blindada igual o caveirão do Bob Quero um shape inexplicável, só que maior que toguro Meu shake é injetável, pode crer, eu não to puro Com agulhas afiadas minha pele eu perfuro Assim é a minha vida, bem-vindo ao meu mundo Eu vou ser teu personal, bota o fone e vem treinar Com a receita do guru, mais um monstro eu vou criar Esse corpo vai bombar, logo mais você vai ver Me dá só oito semanas pra mágica acontecer Eu não vou facilitar, vai, aguenta mais um pouco Tá doendo, que se foda, cala a boca, engole o choro Se concentra em você, esquece a dor e continua Você tem que entender, que essa guerra é só sua Olha o pump no espelho, tá saltando até as veias Hoje a gente sai daqui, com um trapézio na orelha Lucifique-se invertido, encolhimento com barra Elevação lateral, depois faz remada alta Faz um treino conjugado, paralela a flexão Tenta manter a postura, controla a respiração Bora sup num fechado, combinado com francês Pode colocar mais carga, que agora é minha vez Quer ficar do meu tamanho, tem que fazer o que eu faço Acha que é só aplicar, essa é a parte fácil A dieta é regrada, quer crescer, tem que comer Ovo, frango, arroz, batata, uma hora pra descer Vitamina de abacate, muita veia com banana Estômago dilata, e as veias acompanham Restrição alimentar, foco e dedicação Tá disposto, esse é o preço, pra você ficar monstrão Vamos deixar de conversa e continuar treinando Joga essa barra no peito, sente o músculo rasgando Quero 10 repetições, vamos lá, você consegue 70 de cada lado, não é nada, vai tá leve Olha as mina te olhando, cara, vê se não vacila Você quer passar vergonha, então vai jogar pra cima Nosso pré-treino é a raiva, hoje o ódio nos consome Mano, se olhar no espelho, caralho, cê tá gigante Ouça também no Spotify, Deezer, YouTube Premium e Amazon Music